Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e as cores. 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 Ajuste agora 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 as cores. Amém. Amém. Assista mais um sucesso Abrir Vídeo. Amém. 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 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas.